E aí, velho, que coisa, a barriguinha estufadinha, mano, ah, tomar no cu, cara Cura ela, fica Nossa, que, ô louco, o que que tem aqui, cara? O osso O osso É o osso dela, mano Otário, né? Deve ser bosta É, velho, aí vem uma criança aí E aí